Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês E mano, hoje a gente vai estar instalando uma peça muito da hora na CB1000, BB1000 Que eu já queria colocar há muito tempo, já faz tempo que chegou também Só vou instalar agora, depois que eu conseguir fazer a vistoria lá do Detran E pra emplacar de boa, porque agora não emplaca mais no Detran Então se eu colocar essa peça não vai dar nada, beleza? E também já fiz a vistoria aí do seguro, que também eu fiquei com medo de não aprovar Porque se eu colocasse alguma peça diferente na moto, certo? CB1000 tá aqui, tudo beleza Peça que eu vou colocar rapaziada, é um eliminador de rabeta, certo? Porque esse daqui, ele é da hora, ele é bonito, é, entendeu? Mas assim, eu não curto, eu prefiro com eliminador E aí vamos manter as setas originais, se bem que minha seta aqui, ó Ela é toda em LED, e minha seta não, minha lâmpada Minha lanterna traseira é toda de LED e as setas é embutida Dá pra me ligar as setas aqui, nem ter essas setas aqui, ó Que é bem grande, tá ligado? Vamos fazer esse trampinho aqui rapidão Vamos ver se vai dar pra pôr aqui, direto aqui as setas E aí eu mostro pra vocês, demorou? Também tá a luz de placa, mas aí com a luz de placa diferente O eliminador que eu comprei Mostrar aqui pra vocês Se liga Comprei aqui também um kit relação, certo? Da moto tá boa, mas assim, tá com ovulação Então fui no mecânico e ele falou que era melhor trocar E também vou trocar isso daqui Que é a caixa de direção, certo? Que também já peguei nas últimas Então já vou trocar Relação e a caixa de direção E aqui, rapaziada Tá? E o melhor de tudo Ó O eliminador Aqui é o olho de gato, né? A gente prende a placa também Ó Certo? Olho de gato Vou colocar aqui, ó Vou ficar com essa principal pra vocês Vem tudo embaladinho, certinho E aqui é o eliminador Certo? Já venho com a luz de placa, ó Um pingozinho de LED E vou tá instalando na moto Se bem que se eu não colocar as setas, mano Vai ficar meio estranho Porque tem esse bagulho aqui do lado Mas enfim Vamos ver Talvez eu coloque até as setas Não deixe embutida, não Vamos montar isso aqui E depois já vamos instalar na motoca Certo? Sua moto pode ter seguro Seguro até 80% mais barato que o completo Contrate agora mesmo Link do melhor corretor na descrição do vídeo Aí, já montei o eliminador Ó É bem simplesão E vai quatro parafusos aqui Que vai debaixo do banco Vou tirar o banco aqui Vocês vão ver Vai no lugar, ó Olha o tanto que vai diminuir Se liga O tanto que vai diminuir Muita coisa, mano Acho que vai ser mais difícil Mesmo só tirar as setas daqui Pra pôr aqui Mas isso aí também a gente desenrola Vou desmontar o banco aqui Abrir o banco pra vocês verem O banco abre na chave Aí Tirou o banco, ó Que eu falei pra vocês Esse fio amarelo Esse fio azul aqui, ó É da seta embutida Se eu quiser Eu ligo ela Se não Eu ligo as setas originais Que são esses cabos aqui, ó E aí você pode ver Que tem quatro parafusos aqui, mano Só tirar esses quatro parafusos E colocar Nesse eliminador aqui Vamos fazer esse aí Trampar rapidão E vamos ver como que vai ficar Aí, se liga Tirei já Deixa eu ver aqui Para não mostrar a placa, né Tamanho do bagulho Que tava na moto E agora ficou sacada Se liga Sem nada atrás Bem mais top, né, rapaziada Agora vamos colocar o eliminadorzinho Acho que eu vou deixar As setas embutidas, mano Porque ela sem seta Fica muito linda Acho que eu vou deixar Sem setas Colocar as embutidas Vamos ver o que vai dar aqui Se der para pôr, eu coloco Seguinte Mais fácil do que eu pensava Certo? Veio o fio amarelo Veio o fio azul Certo? Que dá seta embutida Só que O plugzinho dele Já é perfeito Para encaixar aqui, ó Onde é a seta O plug da seta Normal E aí só pluguei E já funcionou Vou colocar aqui Para vocês verem Pluguei de volta Certo? Só pluguei, ó Ligar a motoca Vou jogar a seta Para o lado Esquerdo Só que ela pisca Mais rápido, mano Ó Tá vendo? Agora para o lado direito Para o lado direito Espera aí O lado direito Não está indo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O lado direito Tinha encaixado errado O que eu tirei Que era o azulzinho aqui De novo, ó O lado direito Agora Agora foi, ó O lado esquerdo Firmeza Isso aqui não dá multa, rapaziada Para quem me pergunta aí O policial sempre vai te perguntar A seta é embutida Você fala É embutida Poucas Já era Qualquer coisa Se ele pedir para ligar Você liga E já foi E agora a gente só vai ligar o que? A luz de placa, certo? A luz de placa É esse plugue aqui, ó Pelo que eu estou vendo Vou conectar os fios Da luz de placa lá Já vem também aqui Tudo no esqueminha E aí é poucas Tchau E eu instalo O eliminador Aí vocês vão ver O resultado final Demorou? Acompanha aí, mano Rapaziada, ó Como que tá ficando Certo? Já instalei aqui O eliminador Tá só tampando a placa Acertei o de gato aqui Tá meio torto Mas vou aprender ainda Que tá solto Certo? Também Ainda vou ligar A luz de placa E o que eu achei Que ficou estranho Foi isso aqui, ó O que eu tinha Numa bandite Que eu tinha Isso aqui vinha separado Tem até ele aí Então vou cortar Isso aqui, ó Cerrar E vou deixar sem E aí se um dia Eu quiser colocar a seta Eu uso o que tinha Lá na bandite Que é a mesma pegada Demorou? Aí rapaziada Já fiz a instalação Certo? Da luz de placa Encerrei aqui, ó Aí só tem que depois Dar um acabamentozinho E pintar de preto Certo? Porque a seta é embutida Então não tem sentido Ficar aquele negócio Ah, mas se de repente Eu quero pôr a seta Eu tenho um negocinho Que põe aqui Do antigo eliminador Que eu tinha E aí ele parafusa Fica aqui pra pôr a seta Certo? Vamos ligar aqui A moto pra vocês verem Ligar o pisco Ó, já tá o pisco-alerta Ligado Vocês vão ver Ó, luz de placa Funcionando A seta funcionando Tá no pisco-alerta Certo? Agora é só pôr a placa E ver o resultado final Rapaziada, então Terminei aqui de instalar O eliminador de placa Certo? Eliminador de rabeta Também Como as pessoas chamam Se liga só Como que ficou CB1 aí E aquele toque final Certo? Eliminadorzão, ó Agora não tem setas E também Não tem aquela rabetona E aí o negócio do lado Que eu falei pra vocês, ó Cortei Ó como que ficou agora Isso é louco Outra pegada Ficou bem mais top Comenta aí o que vocês acharam Ficou da hora Ou não ficou da hora Deixa aí seu comentário Vou ligar aqui a moto Só pra vocês verem As setas e tal Ó Joguei a seta pra um lado Funcionando Luz de placa Ok também ali, ó Top, né? Ó o pisca Vamos ligar o pisco-alerta Liguei o pisco-alerta agora Ficou chave E não ficou Top, né? Se eu quiser também Dá pra dar uma levantadinha Mas não dá tanto Por causa da loucinha de placa, ó Ela dá uma atrapalhadinha Na hora de levantar Agora se quiser jogar pra dentro É poucas ideias Vai tudo pra baixo Só preciso agora Sabe o que? Que não veio na placa Tá vendo essa porquinha aqui? Essa porquinha aqui Não é de Daquelas que trava, entendeu? Então assim Se eu ficar levantando E abaixando Levantando e abaixando Esse parafuso aqui Ele solta a porca Então tem que comprar Aquela porca lá Que prende Que tem até um anelzinho Aqui em volta No final E aí não acontece mais isso É normal Os eliminadores Vem com essa porquinha aqui Que solta, mano Infelizmente Mas ó Como que ficou Chave ou não ficou chave? Ó a CB1000 agora Como que tá Outra pegada, né? Top, rapaziada Então É isso aí Se você gostou da CB1000 Assim Sacado Com a placa lá em cima Deixa seu like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Instagram ArrubaTavares160 E ativa o sininho aí Pra você não perder Mais nenhum vídeo Do canal, beleza? Nem com a CB1000 Não perder nenhum vídeo Da CB1000 Nenhum vídeo da CG Demorou? Tamo junto Vral Fui